Deus te abençoe, renovo o darma para a sua vida, você é uma bênção, sim, acredite nisso, assim como este amanhecer estar a chegar, essa aurora estar a brilhar, Cristo quer resplandecer na tua vida, Cristo quer entrar e mudar o teu ser, mudar o teu viver, mas para isso você tem que se abrir, se converter, não a religião, mas a Cristo, porque nele, nele está a salvação, vamos ouvir aqui uma palavra abençoada aqui com o nosso pastor. Passeou para os amados irmãos do canal Renovo da Alma, palavra de Deus através do salmista, ele nos dá uma orientação dizendo no salmo 55, ele disse Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará de tarde, de manhã e ao meio dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então se você realmente quer ter uma vida de vitória, o salmista está dando a pista aí para nós, né? O salmista Davi, no salmo 55, no versículo 16 e 17, né? Porque ele orava três vezes por dia, de tarde, de manhã, meio dia. Então essa comunhão que ele tinha durante o dia com Deus, levou ele à vitória de muitas batalhas, muitas guerras. E você também vai vencer, se você colocar o joelho no chão e orar pelo menos três vezes por dia e ter comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no teu coração e faça de você um homem feliz e abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau. Refrita a cerca dessas palavras, viu? Vida de vitória. Deus é contigo, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de agosto de 2023. Lembre-se, Jesus estava fazendo a caminhada aqui, né? Exercício. Jesus está voltando. Prepara-se.